Opa, tudo bom? Continuando aqui a nossa aventura Equitaria Fables. Hoje o vídeo deve demorar um pouquinho mais para sair, porque eu estou configurando umas coisinhas aqui em casa. Como você pode ver aqui atrás agora, já não é mais o meu quarto, já é outra coisa. Então, dê umas enroladas aqui nas configurações e esses vídeos vão sair um pouquinho mais tarde hoje do que o normal, tá bom? Mas eles vão sair hoje ainda, no sábado no caso, você está vendo esse vídeo. Se você estiver vendo esse vídeo no sábado, ele só sabe. Se você estiver vendo outro dia, não tem problema. Mas bora continuar a nossa aventura aqui, que está bom demais o negócio aqui. O joguinho está excelente. Se bora para gameplay, vai, partiu. Bora lá, o que eu tinha para fazer aqui, que eu nem me lembro mais. Eu joguei ontem de ontem, porque ontem eu não gravei, estou gravando, você não sabe porquê, justamente está configurando esses trequeiros aqui em casa. E aí já viu. Vamos mudar minha asa aqui. Agora eu vou colocar uma asa de borboleta para esse vídeo, vai. Ficou legal, eu acho. Eu esqueci o que eu tinha para fazer, mas eu vou me lembrar agora, provavelmente, né? Se eu olhar aqui nas minhas missões, eu lembro, eu acho. Não tem missão ativa nenhuma aqui, por quê? Ué, gente. Eu tenho... Ah, eu acho que eu tenho coisas para pegar na minha horta aqui, na verdade, eu tenho que molhar a minha horta, né? Deixa eu ver aqui. Olha lá, olha lá, está tudo seco. Vamos abrir aqui. Deixa eu pegar meu molhador aqui, porque eu esqueci o nome desse negócio. Como eu não sei o nome, eu vou chamar de molhador, né? Agora é molhador o nome. Ih, molhar esse trequinho, vamos molhar tudo aqui. Pronto, terminei de molhar. Agora eu vou guardar meu molhador. Não sei o nome disso. Calma, tem que tirar do inventário, né? Para guardar o molhador, né? Aí, abre aqui agora. Cadê o molhador? Aqui, regador, né? Mas eu vou chamar de molhador, porque é um bom nome. Vamos colocar minha espadolha aqui. Ah, rapaz, eu tenho que pegar algumas pedras. E tenho que pegar alguns minérios também, porque eu já tenho dinheiro suficiente para fazer outra espada. Eu estou com 2.800 reais, então eu posso ir lá naquele ferreiro aqui e já fazer minha outra espadinha. Que vai ser muito bom para a gente aqui, né? Porque, pô... Deixa eu só ver os materiais necessários para fazer as coisas aqui. Aqui na loja. Olha lá. Ah, mas eu preciso de 30 fichas de orc ainda. E 2 meidérios de ferro. Vamos lá matar os orcs para a gente fazer as fichas? Acho que é uma boa matar os orcs, né? Não tem nada aqui para fazer, né? Aqui na Kiwi também, tá, 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 entendeu? Engraçado. Eu não sei como é que funciona os esquemas das missões... Olha aqui, rapaz, os minérios aqui, ó. Já sei onde eu vou encontrar. Eu não sei como é que funcionam os esquemas das missões principais desse jogo, tá? Porque, aparentemente, elas têm que brotar para mim, né? Pelo que eu percebi aqui. Eu não consigo simplesmente ir lá e seguir nas missões principais. Eu acho que é assim que funciona, né? Se eu estiver errado, você pode me corrigir nos comentários. Tá? Mas eu acho que é assim. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou lá matar os orcs. Para dar um pado na minha espada, né? E eu tenho que farmar alguns itens também para craftar a armadura que fica lá na Fortaleza Ribeiro. Falando em Fortaleza Ribeiro, talvez a minha missão principal esteja lá. Olha só, é mesmo, né? A minha missão principal pode estar lá na Fortaleza Ribeiro, cara. E eu acho que é para lá que eu tenho que ir. Tá. Não é por nada não, mas eu vou para lá depois. Deixa eu só... Deixa eu só ir lá onde os orcs ficam. Eu lembro vagamente onde é que é, mas... Pelo que eu me lembro, é por aqui. Eu acho. Não me ataca não, velho. Na moral, fiz nada para vocês. Aqui, ó. É aqui, né? É aqui, será? Acho que é. Deixa eu ver. Por que é que já está de noite, cara? Ah, é plantação na floresta. Ah, é aqui mesmo. Olha os orcs ali. Que isso, irmão? Nossa, mas os orcs aqui são muito fortes, velho. Ah, é forte porra nenhuma. Ah, nove de dano. Bate no... Ah, ficha de orc, alma vingativa. Uh, rapaz. Aham. Tá, 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 tá. Desviations. Ah, vai olhar para mim não, então? Irmão. Tá, deixa eu ver o outro aí agora, que já está ali, já para... Ah, tá vindo um botão... Tá vindo um bichão ali, velho. Nossa, não gostei, não. Tem um bichão brilhante ali. Olha lá. Ali na minha seta, tá vendo? Irmão. Ainda bem que eles são burros. Eles não me seguem. Toma. Ah, é fácil aqui, vai. É fácil. Só que aquele ali... Ih, tem uma interrogação na cabecinha dele. Só que aquele ali, eu acho que eu não consigo matar, não, hein. Não é por nada, não. Mas eu não tenho capacidade de... Ih, calma. Calma. Aí. Eu não tenho... Ai, eu não tenho capacidade técnica para matar aquele bicho lá, não. Peguei mais uma ficha de orc aqui. Irmão. Ai, esse negócio de gelo... Esse escuro de gelo é muito esquisitinho, velho. Nossa, mas é 30 fichas de orc. E cada orc me dropa uma ficha, velho. Nossa, o bichão ali. Irmão, eu te dou dano? Será que eu dou dano nele? Ele me ataca? Afinal, não me ataca porra nenhuma. Ah, ele nem me ataca, velho. Eu posso andar aqui, ó. Livremente, né? Nossa, eu já ia atacar ele. Eu acho que eu ia... Eu acho que ia ser um dos maiores erros que eu ia cometer na minha vida aqui nesse jogo, velho. Hein? Eu solo os dois? Hein? Hein, seus merdas? Cara, essa escuro de gelo é inútil, né? Não é por nada, não. Mas eu não gostei dela, não, tá? Ela só vai ficar aqui porque... Ai. Toma. Talvez. Quase que ele me acertou ainda. Nossa, mas acertou, velho. Ah, é burrice, né? É burrice, né? É burrice. Deixa eu comer um croissant aqui. Hum, delicious. Agora deixa eu comer a maçã. Hum, delicious 2.0. Tá, agora... Deixa eu ver onde é que tem alguma coisa pra me matar aqui. Deixa eu ver se... Aqui não tem, não. Eu tenho que ir pra lá. Cara, mas é 30 fichas de orc, velho. Eu só tenho 7. Eu tenho que matar 30 orcs. Nossa. Mas é um rolê muito gigante matar orcs. Eu acho que eu estou indo por lugares que eu não deveria estar andando, tá? Não é por nada, não, mas... Ó, aqui já tem abelha. Nossa, tem um bichão muito louco ali. Sai! Calma. Calma. Sai! Nossa, velho! Que isso, mano? Ô, pode dar malhão, hein? Ô. Ok. Tá tudo morto. E você, irmão? Você me ataca? Árvore guardiã. Mano, se não me ataca... Eu que não vou atacar ela, tá ligado? Cara, esse joguinho é mais extenso do que eu imaginava. Olha onde que eu estou já. Aqui, ó. Eu vou voltar porque eu quero matar orcs. Mas aí o negócio é o seguinte. Não tem como falar trita ficha aqui, bicho. É humanamente impossível. Ah, mas os orcs voltam à vida depois que eu saio? Aí. Aí o jogo já... Aí o jogo já... Uh, olha lá. Mais um minériozinho. Uma pedra de ferro. Aí o jogo dá uma facilidade... Ah, não volta à vida porra nenhuma, velho. Olha, volta sim, mano. Nossa, eu me meti num diabelo. Literalmente, velho. Calma, gente. Pelo amor de Deus. Nossa. Sempre mata. Ó, em todos os RPGs... Você tem que matar o Ranger de primeiro. Puta que pariu, velho. Eu vou muito. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Pera, calma. Calma. Mano. Como que eu não morri? Eu não sei, tá? Foi um milagre divino. Eu com medo. Gente. Gente, por favor. Uhum. Aham, aham, aham. Calma. Sai, velho. Pelo amor de Deus, mano. Para com essas porra. Cara, eu tenho uma pergunta pra te fazer. De onde é que você tira tanta bola de canhão? Bate, infeliz. Ele não quer bater mais. Por quê? Ah. Meu papai do céu, velho. É muito rock, velho. Tá. Sai. Tá chorando por quê? Quem deveria estar chorando aqui? Sou eu, mano. Que estou apanhando dos seus pilhos aqui. Será que é isso, velho? Você está voltando para onde, mano? Eu preciso das suas pistas, infelizmente. Eu tenho que te matar. Nossa. Apanhei ainda, velho. Sério, cara? É sério? É sério? Uhum. Vamos aí. Eu vou. 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 Calma. 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 Tem um bauzeiro ali. Uh. Carvão. Carvão. Irmão. Irmão. Pelo amor de Deus, velho. Calma. Confirma algo. Pelo amor de Deus. Isso. Não baixe no chefão. Pelo amor de Deus. Pronto. Ah. Ok. Matei todo mundo. Deixa eu só abrir essa bauzeira aqui, né? Deixa eu ver o que tem. Nossa. Ganhei sem pratas. Eu diria que é um jogo justo. Eu tenho 14 negócios. E eu tenho zero vidas. Então não dá pra continuar aqui, bicho. Eu vou tentar atacar eles. Deixa eu só testar um negócio aqui. Ah, pedinho. Tá bom. Eu acho que é um sinal. O jogo. O jogo falou assim. Douglas. Douglas. Por favor. Não. Isso é um jogo falando comigo, tá? O jogo. Douglas. Por favor, cara. Pra quê? Né? Por quê? Por quê? Pra quê? Qual é a necessidade disso, né? Não tem. Então. Se o próprio jogo tá falando pra mim não fazer uma merda dessa, eu que não vou fazer, né? Ah, os felpuros aqui. As asinhas dele valem muito dinheiro, mas eu não quero não. Tá. Eu tenho que voltar. Eu vou lá na Fortaleza, Ribeiro. Né? Inclusive, eu tenho que... Nossa, eu tenho que querer comida, velho. Nossa. Ah, cara. Se um fazendeiro é guarda, é muito difícil pra mim, velho. Muita coisa pra minha cabeça. Não, mas não dá pra ir na Fortaleza, Ribeiro, porque tá de noite, né? Calma, 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 calma. Calma que eu volto na Fortaleza, Ribeiro de dia. Relaxa. Pronto. Agora sim. Agora estamos na Fortaleza, Ribeiro de dia. E eu quero ver o que que tem pra fazer aqui, porque... Não é possível, velho. Cadê as missões principais desse jogo, velho? Cadê as missões do jogo, cara? Ó, não é falando com você. Ah, aqui. Tá lá. Eu sabia. Eu sabia que eu tinha que vir cá conversar. Vamos lá. Bom dia, soldado. Sai de fogo? Lógico que eu torro sempre. É constrangedor, mas preciso de um favor. Pode entregar esse pacote pra minha tia? Ela é dona da lanchonete Maçã na Vila Patinhas. Ela me pediu alguns ingredientes. Aceito, claro. Obrigada. Agradeço a sua ajuda. Por favor, diga a ela que sinto muito por não conseguir levar pessoalmente. Vou visitá-la em breve. Tá, beleza. Então pegamos aqui. Pacote de não sei o que lá dá as contas pra senhora Maçã. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Uh, olha aqui. Aqui eu acho que eu compro comida, né? Picles. Olá, aventureiros. É... Você tá vindo da cidade capital também? Eu tô. Picles. Você vai me vender. Isso aqui restaura 15 pontos de vida. Ah, sim. E essas missões aqui, posso? Tá vendo essas missões? Ó, a senhorita Selene. Fazendo a poção. Como é que faz essas missões, cara? Ah, mano. Eu vou comprar 10. Vou gastar 500 reais, né? Deu até um... Esse barulhinho teve... É um barulho que meu coração faz quando eu gasto dinheiro, velho. Né? Mas ele faz um barulho mais apertado. Assim, tá ligado? Vamos lá. Você... Eu vou colocar no atalho aqui, ó. Eu vou colocar no atalho número 5. Né? Deixa ali o omeletezinho. Agora eu já tenho alguma coisa pra comer. Que restaura 15 de vida, pelo menos, tá? Vou comprar aí com picles ali. E você, irmão? Você vende o quê, velho? Isso aqui restaura 20 pontos de vida, Leite? 8 e o mel. 20 pontos? Então é pra isso que serve a abelha? Isso aqui custa 10 reais? E eu acabei de gastar 500 reais em... Olha, mano. Na moral, vou te falar uma coisa aqui, bicho. Rapaz do céu. No óculos até entortou. Ah, mas só dá pra fazer um, velho. Poxa. Tá. Tá bom. Deixa pra emergências, né? Mas eu não matei aquele monte de abelha? Só dropou 2, falo de mel? A porra, mano. Nossa, tá faltando armadura. Olha só, velho. É aqui na cidade que faz, né? Essas armaduras. Tá, bora lá falar agora com a senhora maçã. E entregar as coisas que eu tenho que entregar pra ela. Eu vou ter que juntar uma grana também. Porque... Porque eu vou ter que juntar dinheiro, né, cara? Se você ficar pobre aqui, como é que faz? Não vai ter o que fazer. Eu já peguei missão com você. Tá, então a gente teleporta pra lá. Porque eu não vou andando nem a pau. Eu já ia andando, tá? Em algum vídeo eu falei que eu ia andar de um lugar pra outro, né? Pois é, bicho. Com certeza eu ia fazer isso agora. Mas cadê o teleporte aqui? Irmão? Teleporte? Ah, tá. Achei. Achei o teleporte. Aqui, gente. Vai lá pra Vila Patinhas. Vambora. Vamos embora pra Vila Patinhas. Bora entregar a missão da comandante ali. Né? É pra quem que eu entrego? É pra Senhora Maçã, eu acho, né? A tia dela, sei lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver pra quem que é, porque eu já esqueci. Senhora Maçã. Senhora Maçã pediu pra Hazel trazer alguns ingredientes pra sua loja. Mas Hazel está ocupada demais pra deixar seu posto. Vamos ajudar Hazel entregando os ingredientes pra sua tia. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora cadê a Senhora Maçã, né, irmão? É aqui na Vila Patinhas, né? Eu acho que é. Ah, ela é aqui, ó. Não, pera. Não é essa daqui, não. Essa daqui é kiwi. Kiki. O que você tem pra mim, mano? Não, mana. Nossa, eu... Eu brisei, eu não ligo o primeiro diálogo. O que você acha de lidar com várias colheitas de uma vez? Acha que consegue? Não! Não! Eu não tô lidando nem com oito colheitas que tem lá, eu sei lá. Por que não, né? Eu sabia que tinha razão sobre você. Dessa vez, quero que você curie três tipos de plantas. Volte aqui depois que cada uma crescer. Aqui, as primeiras sementes são de graças. São de graça. Mas as outras duas você vai ter que comprar. Ei, eu também preciso ganhar dinheiro, sabia? Podó, velho. Agora é de volta ao trabalho. Vamos, vamos. Tá, tá bom, tá bom. O que você me deu? Semente de batata. Nossa, ela me deu nove. Bom, né, velho? Muito bom, nove batatas. Tá, mas... Nossa, olha onde tem... Ah, tá. Porra, o jogo me deixou feliz por um milésimo de segundo. Eu senti uma felicidade estonteante no meu coração aqui que eu ia... Olha aqui, ó. Senhora maçã. Porque eu consegui abrir o baú, mas eu preciso de uma chave de prata que eu não sei nem como é que eu consigo essa chave de prata, velho. Senhora maçã? Pura, querido. Eu procuro não algo pra comer. Ah, isso é da minha querida Hazel? Pera, mas... Assim. Que porra de animal é esse aqui? Como é que essa bicha... É tia. De um ti... Tá bom. Tá bom. Ora, ora. Ela nunca muda. Desde jovem sempre teve sede de ajudar as pessoas ao seu redor. Mas esquecia de arranjar tempo pra si mesma. Está bem, minha pobre menina? Você poderia ajudar uma senhora idosa e querida? Claro, vai fazer o quê? Gostaria de fazer a sobremesa favorita da Hazel pra ela e preciso de sua ajuda pra coletar o ingrediente principal. Maçãs. Aqueles monstros felpudos adoram maçãs. Você devia perguntá-los de onde eles pegam as maçãs. Ah, se eles fossem gentios o suficiente pra te responder. É, né? Isso não teve graça. Eu vou ter que matar mocego agora. Eu tenho que esperar ficar de noite. Preciso de umas dez. Dez? Você pode encontrar os felpudos perto do rio ou escondidos dentro da caverna. Dez maçãs, cara? Eu tenho que matar dez mocego? O que você vende mesmo, cara? Olha lá como é que faz farinha. É só coletar o trigo e pagar dez reais pra ele. Uh, rapaz. Bom saber. Bom saber. Uh, olha só. Ah, é verdade. Se eu juntar isso aqui, ó. Que eu coletei dos... Tá, tá, tá. Tá começando. Nossa, mas eu tenho. Eu tenho muito. Vamos pegar aqui. Eu tenho treze agora. A gente conversa com... Irmão. 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 Eu quero. Eu quero fazer agora. Hum. Veremos. Eu tenho treze. Eu tenho uma chance de escolher o feitiço certo. Eu já tenho um feitiço de fogo. Já tenho um feitiço de água. E agora eu vou pegar um feitiço de... Eu não sei o que eu vou fazer, tá? Mas eu acho que eu... Vou... Hum. Tá. Ai. Será que isso é uma boa? Tá, vambora. Vai. Comprei. Foda-se. Ai, cara. Tá vendo esse barulhinho? Pois é, né? Lembra do que eu falei? Isso é o meu coração. Eu tenho quinze asas de mocego aqui escondido. Deixa eu botar minhas fichas aqui. Que não é que eu não vou usar agora. Vou botar essa chave aqui também. Que eu não vou usar agora. Vou botar essa aqui também. Que eu não vou usar agora. Isso aqui também. Que eu não vou usar agora. Essa semente, deixa aqui. Olha, isso aqui restaura cinco pontos de vida. Mas deixa ele quieto aqui. Então, vamos lá. Agora eu vou lá no... É... No Sábio Albi. Né? Olha, lembrei o nome, cara. Você sabe o quão difícil é lembrar o nome de alguma coisa? Vamos pro Patinhas do Oeste. Se eu teleportar pra cá, eu dou direto na casa do Sábio, né? Eu acho. Tomara que eu não teleporte. Tomara que esse negócio me teleporte lá pros esquitos dos infernos, velho. É, foi o que aconteceu. Ele me teleportou lá pra casa dos... Tá, tá, tá. Não tem importância. A gente volta pra cá, porque eu lembro que fica pra cá a casa do Sábio. Eu vou lá usar o caldeirão dele, né? Aqui, é só voltar aqui. Era mais fácil eu ter ido andando, cara. Por que porras eu fui fazer isso, né? É burrice. É burrice. Eu sou burro. Ó. Nossa, cara. Olha a volta que eu dei, cara. Puta merda. Ah, mano. Deu uma volta gigante pra chegar aqui. Tá, olha só. A gente vem aqui, então. Né? 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 Cara, eu tô sentindo... Eu tô sentindo que eu tô fazendo leve progresso aqui, hein? Peguei duas quests. Agora eu vou falar com o Sábio aqui. Será que ele tem uma missão pra mim? Depois de tantos dias fora? Não tem, né? Irmão, você dá licença aqui que eu vou usar seu... Irmão, você dá licença. Ah! Nossa, três esferas e... Nossa, cara. E o Ambar? Olha isso aqui, cara. Esse negócio de cura aqui deve ser muito bom, tá? Vamos pegar um Vendaval... Vendaval avassalador. Primeiro. Aí, ok. A habilidade é obtida. Uh, ele é lá. O que que ele faz? Irmão, eu não entendi o que que esse negócio faz, não. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Invoca uma lufada poderosa que puxa os inimigos em sua dire... Ah, mano. Cara, mas eu quero correr deles. Por que que eu vou... Por que que eu vou querer puxar os inimigos pra mim em direção, velho? Cara. Isso foi uma péssima escolha de skill, mano. Mano, por que que eu vou querer puxar os inimigos pra mim? Olha, olha, olha. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha a merda que dá. Ah, mano. Na moral? Na moral? Na moral? Na moral que você me fez pegar uma skill idiota dessa? Isso aqui não faz o menor sentido, velho. Eu quero correr dos bichos e não puxar eles pra mim, velho. Nossa, o Yoko, você é pequenininho ainda. Ah, velho. Tá bom, tá. Nossa, nossa, nossa. Nossa. O que que eu tava fazendo mesmo? Fiquei até no nortear agora. Deixa eu entrar aqui de novo. Não entra na cadeira. Deixa eu só ver o meu esquema. Tem que montar nove batatas. E tem que fazer... Ah, tem que pegar dez maçã dos felpudos, né? Mas os felpudos... Eu vou tentar fazer minha arma. Enquanto os felpudos não aparecem. Vou lá matar mais orcs, obviamente. Aí, cheguei. Vamos lá. Vamos matar uns orcs, né? Porque... Mas já! Eu tava fora do alcance! Ai! Não! Nossa, essa skill é ridícula. De ruim. Por que que eu aprendi a fazer isso, velho? Ó, peguei um carvão, uma ficha de orc. Tá, tá, tá. Tá, aceito. Sai! Isso que eu já vi no RPG na minha vida, velho. Puxar os inimigos pra perto de mim. Ah, que legal, né? Que ideia boa. Que ideia bacana. Que ideia genial. Né? Que ideia... Que ideia... Bosta! Ai! Merda! Morto! Tô pegando as carnes de orc aqui, velho. Deixa eu colocar... Isso é carne crua, na verdade, né? Deixa eu botar na natal. Eu vou botar na número 6 aqui. Ela curou oito pontos de vida. Pronto. Não passo mal, não? Comer não passo, não, né? Ah, tá. Esse jogo não é tão realista quanto eu imaginava que seria. É uma pena, né? Fala no meu conceito. Mentira, mentira, mentira. Vou quando passo mal. É menos uma coisa pra me preocupar, bicho. Eu posso comer carne crua, pelo menos, aqui, né? Se bem que faz sentido. Eu sou um gato. Nossa, a bala passou de zoom vindo no meu ouvidinho, velho. Vai. Vai. Morto. Mais uma ficha. Só fez, irmão. Pessoal, merda. Só... Tá me pra onde, velho? Você tá me pra onde, mano? Isso foi... Isso foi a maior... Isso foi a maior mentira que eu já vi na minha vida, velho. Eu tava do lado da linha. E aí, irmão? Você não vai ficar derrubando aqueles cristalzinhos pra mim? Não é pra eu perder a magia de terra lá, velho? Na moral mesmo? É pedir muito? Porque essa magia do vento aqui, eu vou te contar uma coisa, tá? Hum. Hum. Olha só isso, cara. Tá. Vai. Morto. Você só veio... Nossa Senhora da Penha. O que foi isso, velho? Mano, essa... Eu vou parar de reclamar, tá? Eu vou parar de reclamar e vou fazer mais, tá? É assim que a gente faz. É assim que a gente vence as adversidades. A gente para de reclamar. O que tá dificultando a vida... Pega. O que tá dificultando... Dá um chute nela, tá ligado? E aí... Eu não sei o que acontece depois, mas é isso. Tá? Aparentemente. Tem mais Orph aqui, não, velho? Eliminei todos os Orphs que tinha aqui. Menos o Boyz, né? Porque o Boyz ali, infelizmente... Não dá pra bater nem não, eu acho. Deixa eu vir pra cá, então. Se eu vir pra cá e voltar... Eu dou reload, né? E aí os bichos voltam... Pro lugar que eles estavam antes. Provavelmente. Deixa eu ver. Alô? É assim que funciona o jogo? Deixa eu ver. Ah, é assim mesmo. Olha lá, velho. Vamos lá. Tô pegando o feeling, hein? Tô pegando o feeling do jogo, hein? Tá? Aham. Morto. Mais uma fichinha. Cadê o... O... Cadê os outros bosta? Ah, não é assim não, velho. Olha ali um... O que é aquilo? Não sei. É um Pocudo! Aham. Morto. Nossa, esse ali eu quero distância, tá? Irmão! É sério, você vai chegar perto! Ah! Nossa, quase que eu dei uma porradinha nele. Nossa, que perigo, cara! Eu não quero nem saber o que acontece. Só precisa... Tá bom. Aham. Aham, aham. Ainda bem que os jogos são burros, né? Eles apanham... Ai! Eles apanham pelas costas. Sai! Morto. Nossa, eu quero pegar meu negócio nível 2, né? Minha espadinha nível 2, velho. Porque aí, irmão... Vai fora! Porque aí, irmão... O bagulho vai ficar doido, né? Eu vou matar esses bichos tão rápido. Eu vou ser a velocidade aqui no jogo. E aí, irmão, beleza? Na moral, deixa eu bater no seu filho aqui rapidinho, velho. Só pra... Só pra... Aí, tá, tá. Ele saiu fora. Uh, ganhou uma arma vingativa, hein? Trocou quantas fichas? Três, eu tenho um control no meu inventário mesmo? No meu baú? Eu sei lá, velho. Uh! Ah, mano, eu deixei minha chave de cobre lá no baú, cara. Ah, qual é jogo? Você tá me tirando, velho. Tem um baúzinho ali que dá pra abrir com a chave de cobre. É a única chave que eu tenho. E você? Ah, você consegue abrir no normal. Um carvão! Eu fui um mau menino no Natal. Papai Noel tá me deixando carvão pra mim, velho. Ah, cara. Deixa eu voltar ali. Deixa eu resetar aqui a situação, né? Porque eu volto a cair e mato os orques tudo de novo. Eu quero 15 fichas. Porque eu acho que eu vou conseguir fazer a espada nível 2. E tem que pegar 10 maçãs também dos felpudos lá, né? Acho que eu vou pra casa assim que eu tiver as 10 maçãs. Quer dizer... Eu acho que não vai dar, não. Porque o tempo de vídeo já tá dando... Ai! Já tá dando um tempinho bacanudo aqui, hein? De vídeo, tá? Não é pro nada não, mas... Sai! Sai fora, irmão! Ok, morto. Sua vez. Não, velho! Nossa! Ele deu 2 de base! Deu muito shot, velho, no cara. Vai! Ok. Mais uma fichinha. Tem quantas? 15 fichas. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bonita de ficha, né? Eu acho. Vamos voltar pra cidade. E aí eu faço a espada nível 2. Nível 2 de espada. Você eu não quero não, mano. Você infelizmente... Isso. Interrogação mesmo. Você nem sabe o que tá acontecendo. O boy... Engraçado, né? O boy está vendo eu surrando os sobrinhos dele aqui. E não faz nada. Ah, demora demais pra matar esses mocegos, cara. Pra espada nível 2 eu vou estar em outro patamar, tá ligado? É outro nível de gameplay com a espada nível 2. Vou voltar lá pra cidadezinha. Tá, bora lá. Agora eu vim aqui nesse... Você mesmo. Nossa! Nossa! É isso! É isso! É isso, cara! É isso! É isso! Criar a espada longa? Tá lá! Tá lá! Nossa, eu gasto dois mil reais, cara. Eu fiquei triste de hora pra lá e de feliz ao mesmo tempo. Que sensação esquisita, não? Tá, mas agora eu tenho uma espada longa. Eu não sei o que... Uh, poder de ataque mais 48. E aumenta em quanto? Nossa, mas aumenta muito. Nossa, aqui tá dando crítico, cara. A próxima me dá dando crítico. Mas eu preciso de coisas que eu nunca... O que é isso? Uma cebola? Ah, não. É ceiva. Ah, tá. Lingote de cobre, ceiva e dinheiro, né? Tá, beleza. Nossa, agora não é que eu vou conseguir isso. Uma boa pergunta. Mas olha só. Esse vídeo vai ficando por aqui, tá bom? É... Fiz um progresso bacanudo. Como você pode ver, agora eu já consegui uma espadinha melhor. Tem duas quests pra eu fazer, que é da Senhora Maçã aqui, ó. No próximo vídeo eu já vou resolver essas quests, tá? Tem que fazer... Tem que plantar nove batatas e tem que fazer esse daqui, ó. Vai pegar dez trecos desse, né? E aí eu vou tentar fazer um... Vou tentar começar a fazer uns equipamentos, porque aqui tá faltando. Né? Aparentemente é só um peito, um capacete e um anel que eu tenho que ter. Né? Tem que ter um jeito de aumentar esse inventário aqui. É... Um inscrito meu que fica aí falando nos comentários... Olha, cara. Eu esqueço o nome de todo mundo, tá? Infelizmente. Mas é alguma coisa... Gamer? Eu esqueci seu nome, tá? Eu esqueço mesmo. Infelizmente. Assim, assim, né? Minha memória é... Pega um pombo e compara a memória de um pombo com a minha. O pombo se lembra de mais coisa que eu, tá bom? Então... Mas aí... Você, mas se você estiver assistindo agora, você falou que aparece alguém aqui, né? Uma abóbora, aparentemente. Eu consigo fazer uma bolsa maior com ela. Eu só tenho que juntar cinco mil... Dinheiros, né? E cinco mil dinheiros é muito dinheiro. Então, assim... Cinco mil dinheiros é osso. Mas eu vou tentar fazer uma bolsa maior também, porque tá muito pequenininho esse inventário aqui. E é isso. Esse vídeo já ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Olha o falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.